Voando sobre ela Vejo macacos pulam Pela floresta lá embaixo Com mergulho dentro dos rios Continuo meu mergulho Quando o ouro esparramado Burrice Vamos parar de destruir Continente lindo Não é fácil do seu gado Tanta mata consumida Não é fácil do seu gado Vejo verde e esmeralda Cores vivas, selva bruta Votos e jacarés Onças e piraros Amazônia Manta Virgem Índia Moça Santa Cruz Amazônia 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 Torei zanimo